Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar um livro muito especial, uma boa opção de leitura para quem gosta de automobilismo, para quem gosta da história de automobilismo, para quem gosta de Fórmula 1 e dos nossos heróis brasileiros. Talvez um dos nossos heróis, ex-pilotos, pouco comentado, é o José Carlos Pace. O Campeão Mundial Sem Título. Essa aqui é uma segunda edição do livro. Esse livro, se não me engano, foi lançado em 1985, 1986. E agora a editora Gulliver com Luiz Carlos Lima fizeram uma segunda edição. Então, o José Carlos Pace, hoje, o Pace, como se fala, é o nome do Autódromo de Interlagos, desde 80 e alguma coisa, o Autódromo de Interlagos. Desde 1985, o Autódromo de Interlagos chama José Carlos Pace, ou José Carlos Pace. Ele faleceu em 1977, no acidente de avião, na Serra da Cantareira, em Mariporã. Enfim, o José Carlos Pace teve uma relevância muito grande na nossa história da Fórmula 1. Ele correu de 72 a 77, em 73 grandes prêmios. E ele teve uma vitória bem bacana, em 75, no GP Brasil, Interlagos, entendeu? E correu pelas equipes Martins, Chutes e Brabham. E esse livro da editora Gulliver foi lançado agora em 2023. Vem com esse cartão postal aqui, com essa foto da Brabham aqui, bem legal. E esse aqui é o José Carlos Pace. Bem bacana, né? Está aqui. Como eu já falei, esse livro é uma segunda edição, está sendo relançado. Embora tenha sido escrito há quase quatro décadas, este livro permanece tão relevante hoje quanto na época que sua primeira edição, ou primeira publicação. A história de José Carlos Pace é uma lição sobre perseverança, determinação e coragem. Tem fotos lindas aqui, ó. O Emerson Fittipaldi tem uma certa relevância nas suas... Ajudou a escrever muitas histórias. Deixa eu mostrar uma foto dele aqui, ó. Aí, ó. Aqui está a nota do editor. Esse livro chegou essa semana para mim. Júbert de Amaral. O prefácio. De Luiz Carlos Seco. Outro prefácio aqui de Luiz Alberto Pandini. Aqui, ó. José Caspati. O Sumala, que é a história, adolescência. O início da Willis, a Carmangui, o Porsche, Bino Mark II e Alfa Romeo P33. Conquistando a Europa. A consagração em Ímola. O início na Fórmula 1. Destaque no Mundial de Marcas. Da Sturz para a Brabant. A primeira vitória. O novo BT45. Início promissor. E o fim. Autódromo José Carlos Pace. Aqui, ó. Bem legal. Essa foto é bem legal, né? Como era a Fórmula 1 dos anos 70, né? Tentar mostrar, pelo menos, as fotos aqui. O capítulo Início e Adolescência. Que é uma biografia da vida do José Carlos Pace, né? Bem legal, olha. Olha que foto linda. Capítulo 2. Início da Willis. Deixa eu ver se tem alguma foto que mostra. Alguma coisa. Olha que linda. Aqui. Luiz Carlos Lima. É pesquisador, escritor especializado em automobilismo. Acompanha esportes a motor, principalmente Fórmula 1. Desde o GP da África do Sul, em 71. Nasceu em Descalvado, São Paulo, no início de... No dia 27 de novembro de 55. É autor dos livros José Carlos Pace. É o campeão mundial lá em 85. E Nelson Piquet. A trajetória de um grande campeão de 86. Esse livro eu quero comprar pra mim ainda. Não encontrei. Ao encerrar suas atividades profissionais, no fim de 2021, passou a se dedicar exclusivamente ao ofício de escrita. Já que, além dos livros, é colunista do site Nobres do Grid. Por ocasião da morte de José Carlos Pace, em 77, Emerson Fittipaldi declarou O público brasileiro merecia conhecer melhor o Moco. O Moco era o apelido do Pace, né? Luiz Carlos Lima deu a contribuição valiosíssima ao lançar José Carlos Pace o campeão mundial sem título, em 1985. Naquele mesmo ano, o autódromo de Interlagos ganhou oficialmente a denominação autônomo José Carlos Pace, em homenagem, uma homenagem merecida a uma parte motivada pela movimentação em torno do livro. A obra retorna agora, mais de três décadas após sua primeira edição. Os velhos amigos de Pace terão muito a recordar e aos jovens fãs do automobilismo poderão, como desejar, Emerson, há muito, há mais de 40 anos, conhecer melhor o grande piloto. Então, bem legal, né? Agora, nesse início de 2021, 2022, 2023, o público brasileiro voltou a curtir mais o Fórmula 1, as corridas estão mais atraentes também, o público aumentou, o fato da Bandeirantes, a TV Band, né? Dá um pouco mais de valor à Fórmula 1, e os americanos que assumiram a Fórmula 1 sabem trabalhar com esse tipo de mercado e está mais atrativo ao público, a patrocinadores, está competitivo, está muito gostoso acompanhar. Então, já que está atraindo mais público novo, então vamos estudar, vamos entender um pouco mais da história da Fórmula 1. E esse é um dos livros e é uma personalidade, que dá o nome do nosso querido autódromo de Interlagos, né? E tem uma história muito bacana, né? Então, está aí. É mais uma opção de leitura, para quem gosta desse tipo de material, para quem gosta de histórias de Fórmula 1, histórias do automobilismo, vale muito a pena conhecer. Está aí. O vídeo é o que eu queria apresentar, o livro. Ainda não li, vou ler agora, nesse fim de semana. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, me siga também no Instagram, arroba garage do Chico. Até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu!